Olá galera, mais um vídeo aqui do canal Warcraft Game E bom galera, dessa vez eu tô trazendo aqui pra vocês Mais um vídeo de divulgando canais Hoje eu vou divulgar mais 5 canais se eu não me engano É, mais 5 canais E esses canais vão ser, na minha opinião, os mais legais que eu já vi Tá, deixa eu carregar aqui galera Tá vendo aqui agora Os canais que eu vou tá falando hoje Vão ser esse, Oliveira Games O link vai tá aí na descrição Oliveira Games Ele é bem legal É, porque isso aí ele é bem legal O próximo, esse foi errado O próximo vai ser Mark Maps Só que eu também, o link vai tá na descrição Esse cara É o melhor cara de todos, sério Ahn, o outro Vai ser resendível Ele é muito legal Ele gravou umas séries bem maneirinhas Que são muito legais, é claro Aqui na minha opinião, são mais legais O próximo vai ser esse aqui, 5 alguma coisa Tipo, 5 maneiras de mentiras, 5 mentiras legais, 5 indícios de borrar bisco Eu gosto mais do borrar bisco Porque essa série é muito boa Espera aí E o último galera, que eu vou divulgar E o último galera, que eu vou divulgar Ele grava séries de esconde-esconde Ele grava séries de esconde-esconde Jogos diferentes Jogos diferentes Jogos diferentes De terror De aventura Qualquer um Qualquer um vídeo ele grava Ele é um canal muito legal E aconselho vocês a inscreverem nele E bom galera Os 5 canais foram esses Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não gostei Não gostei Ativem um sorrisos Me inscrevam no sininho Nesses canais E... Fui! 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 Fui!